Música Bem-vindos às Dicas da João. Em épocas de verão vou falar-vos de mantas, as mantas que mais se utilizam, que são as mantas que protegem os nossos cavalos das moscas, moscas essas que são muito chatinhas e lhes dão pouca tranquilidade. As mantas das moscas costumam ser de rede, umas de rede mais fina, outras de rede um pouco mais grosseira. Se o cavalo tiver uma pelagem clara e ele próprio sentir-se muito incomodado com moscas, convém usarmos uma manta de rede fina. Mantas essas que têm também um pescoço, porque muitas das vezes nas tábuas do pescoço eles ficam muito incomodados e com pequenas feridas. Esse pescoço pode ser colocado ou não de acordo com aquilo que o dono do cavalo achar por bem, porque o pescoço pode ser retirado da manta. As mantinhas de rede mais finas também podem ser utilizadas para secar o cavalo. No verão, após o banho, coloca-se a mantinha de rede em cima da pelagem molhada, permite-lhe secar e ao mesmo tempo ficar protegido das moscas. Estas mantas podem ser usadas nos tábulos, nas viagens ou também nos padóques. Há várias marcas e as resistências das mantas também têm a ver com a qualidade da malha. A manta da Rambo é realmente a de melhor qualidade. Depois haverá umas mais económicas, se o animal estiver num estábulo e se for sossegado, funcionam bem. O interesse é especialmente protegê-los do incómodo que as moscas lhe trazem. Legenda Adriana Zanotto